E aí pessoal, hoje eu vou falar desse filme Ted K, que é o filme do Ted Kaczynski, que é mais conhecido como Una Bomber, que é de 2021, tem vários filmes sobre ele, mas a gente tem esse aqui, que eu assisti, e ele é bem interessante pelo contexto de cultura, porque ele tem todas as músicas do Vivaldi, assim, na primavera, do outono, do verão, vamos dizer assim, toda ali a trajetória acompanha ele, toca a música também do Bobby Vinton Lonely, então eu gosto bastante dessa música, achei legal, mas o que eu posso dizer? Ele é um filme que não te traz muita informação, só se tu já assistiu vários documentários ali no YouTube, ou enfim, Netflix da vida, que tu vai saber o que realmente tá acontecendo, eu não sabia muito da história dele, eu sabia bem por cima, que o irmão que descobriu ali, ele fez um manifesto de 25 mil palavras e queria que fosse publicado, que era contra a tecnologia, e que se não fosse, ele ia continuar jogando bomba ali nas pessoas e matando pessoas, mas no fim, ele matou 3 pessoas, deixou umas 17, 20 e poucas feridas, então não foi assim, um massacre, ainda bem, mas o irmão dele reconheceu numa linguagem que ele usou no manuscrito, ou falando com ele no telefone, que era ele o culpado, e conseguiram prender ele, eu contei isso pra vocês, porque poucas pessoas eu acho que vão querer assistir esse filme, e no filme mal conta isso, então não é bem por aí, esse filme traz assim a sinopse, Ted Kaczynski vive uma vida de reclusão tranquila e uma cabana de madeira no interior de Montana, porém o seu crescente desprezo pela tecnologia e pela sociedade moderna, logo levam a atos locais de sabotagem e atentados mortais como bombas, porém no filme a gente até consegue entender a raiva que ele sente, é justificável a raiva que ele sente ali, daquelas empresas desmatando a floresta e ele resolve viver ali na floresta, então ele quer cultivar a terra dele, coisa e tal, e é a indústria entrando cada vez mais, adentrando ali a floresta, e impedindo o crescimento das matas, dos animais, matando os animais, então ele se fica muito indignado, em outras palavras, com isso e resolve fazer uma coisa pra lutar contra, então até não deixa de ser interessante esse ato rebelde dele de conseguir sabotar as máquinas, e era legal porque ele trabalhava dentro das empresas, então ele meio que se infiltrava pra conseguir fazer aquilo, mas aí ele passou dos limites também, né, fazendo bombas caseiras ali e jogando nas pessoas, largando nas pessoas, e ele fala num trecho sobre a inteligência artificial, então imagina isso, ele pensando lá nos anos 80, nos anos 90, sobre a inteligência artificial que tá sendo descoberta agora, e os perigos, então isso é interessante também. Ele fala algumas coisas que até a gente pode levar em consideração de como o ser humano se modificou com a tecnologia pro mal, assim, pra egoísmos, coisas assim, são até interessantes algumas passagens ali que ele fala. A história dele, que começa ali no comecinho do filme, conta que ele entrou com 16 anos, não sei, não vou lembrar direitinho de cabeça, mas ele entrou na faculdade de matemática em Harvard com 16 anos e conseguiu um PHD, virou um professor, tudo mais ou menos nesse meio tempo, então ele era mega inteligente, ele escrevia as coisas por códigos de números, a questão é que ele era tão inteligente que deu um tilt ali na cabeça dele, fundiu um nervinho errado e já era, né? E ele ficou esse louco aí que foi morar, largou tudo pra morar no meio do mato, numa cabaninha sem saneamento, sem água corrente, eletricidade, nada. Então é muito bizarro. Esse filme tentou mostrar mais o lado que ele nunca teve uma mulher, porque aí ele fala que nunca teve nenhum ato sexual com ninguém, que ele só beijou uma menina, então ele ficou reprimido por conta disso. Eu não gostei muito dessa maneira como usaram no filme, como se fosse tipo a culpa de tudo foi isso. Mas não é bem assim, né? Foi um monte de fatores que foi se tornando quem ele é. Então achei interessante, mas muito, muito parado. Uns cortes que eu acho que o diretor pensou assim, tá ficando legal, mas não tava ficando legal. Então poderia ser bem melhor explorado e as histórias mais bem contadas, porque tinha uns flashbacks que tu não entendia se aquilo era flashback ou se tava acontecendo depois. E essas coisas foram me deixando meio perdida no filme. Enfim, se quiser assistir, assiste um documentário antes pra entender melhor as coisas. E aí